E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Eini, de volta com mais um vídeo de Fortnite E com a atualização aí que saiu hoje, foram encontrados nos arquivos do jogo um novo desafio, uma nova lista de desafios que se chamaria PCB Challenge E o mais legal desses desafios é que teríamos recompensas de V-Bucks por completar algumas dessas coisas Existem 4 recompensas de V-Bucks, 2 de 75 e mais 2 de 100 Depois temos uma recompensa de 20 estrelas, uma de 1000 de XP, outra de 5000 XP e a última de 30 estrelas E no final a gente liberaria esse rastro de queda Tá, tudo legal, tudo muito bonito, mas por entretanto... Primeiro, parece que esses desafios são só pra Ásia, não sei se é pra Coreia ou pra China E os desafios teriam que ser completados visitando esses cafés, esses PC cafés aí na vida real Eu pesquisei um pouco, mas não encontrei muita informação, a Epic Games ainda não revelou nada, é tudo que foi encontrado nos arquivos do jogo Mas eu já falo pra vocês não ficarem esperançosos, que pode ser que esses desafios nem cheguem pra gente Mas eu só quis repassar a notícia pra vocês porque seria bem legal uma lista de desafios com V-Bucks de recompensa Eu sempre falo que a Epic Games deveria dar pelo menos um pouquinho de V-Bucks Pra quem joga o Fortnite aí e não tem condições de comprar ou não tem nem condições de comprar o passe Ganhar um pouquinho de V-Bucks Porque às vezes a pessoa até tem condições, mas não compra porque não curte, não acha legal E quem sabe a Epic Games dando V-Bucks de graça, a galera compre uma dança, alguma coisa barata aí, sei lá E anime pra comprar mais V-Bucks, então seria um bom marketing pra Epic Games, eu acho que dá um pouco de V-Bucks de graça Fora o Salve o Mundo O total dessa lista seria 350 V-Bucks, né, se eu não tô enganado, se a minha conta não me falha E infelizmente não daria pra comprar nenhuma skin, mas eu acho que já daria pra gente comprar um emote, né Eu acho que tem algum emote, alguma dança de 350 Comenta aí o que dá pra comprar com 350 V-Bucks Mas como eu disse, não fiquem esperançosos pra ver isso aqui Se chegar legal, né, o problema é esse negócio de visitar o PC Café aí, que deve ser um bagulho da China Se eu achar mais informações, se saírem mais informações, eu trago o vídeo para vocês Mas eu quero saber a opinião aí, de geral, o que vocês acham Obviamente vocês vão gostar, né, de um desafio de ganhar V-Bucks Quem que não quer ganhar V-Bucks de graça? Mas comentem o que vocês acham da ideia e como que a Epic Games poderia trazer isso pro Brasil Eu acho bem difícil acontecer, mas seria da hora, sei lá, uma parceria com o Starbucks Sei lá, qualquer coisa do tipo pra quem fosse lá Eu não sei É que aqui não é muito comum esses PC Cafés, né, esses bagulho de café aqui E lá na Ásia isso é bem comum Mas comentem aí qual a opinião de vocês Se gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreva no canal E vai assistir os outros vídeos, mano Já saiu dois outros vídeos no canal hoje Um falando sobre todas as novidades da atualização 6.22 Um vídeo falando das novas skins que vazaram, inclusive a skin secreta lá da semana 7 do desafio Grupo de Caça Tá tudo aparecendo na tela aí, é só clicar no vídeo e você já vai direto pra lá Muito obrigado por assistir, valeu, falou e tchau